BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é terça-feira, 26 de abril de 2022. Meu nome é Pedro Augusto, sou assessor de agronegócio em Unaí, Minas Gerais, e falaremos hoje sobre o cenário do feijão. Com a primeira safra de feijão praticamente concluída, as atenções voltam-se agora para a segunda safra, o safrinha, para a qual se estimou a área de 1.360.000 hectares, incluindo feijão cores, preto e calpi. As lavouras estão até o momento apresentando um bom desenvolvimento em todas as regiões produtores e com boas perspectivas de rendimento. Em relação ao feijão cores, os dois maiores estados produtores nacionais se encontram em momentos de safra distintos. No Poraná, as lavouras estão em fase de floração e cerca de 90% dos seus 123.000 hectares plantados estão em boas condições. Já Minas Gerais está com plantio em ritmo acelerado, com cerca de 75% dos quase 98.000 hectares previstos já concluídos e as lavouras já emergidas também apresentam boas condições. Em se tratando de feijão preto, a grande maioria das áreas de safrinha está na região sul do país. Os bons índices de chuvas, que retornaram a partir de fevereiro deste ano, vêm contribuindo com a cultura, fazendo com que haja expectativa de incremento da produção ante a safra 2020-2021. Por fim, em relação ao feijão calpi, em que as principais áreas produtoras estão nas regiões norte e nordeste do país, as lavouras estão em pleno desenvolvimento, contando também com boas perspectivas de produção. Vale ressaltar que este grupo sofreu com uma grande concorrência com a cultura do milho, devido à rentabilidade maior desta, havendo redução nas áreas cultivadas em vários estados produtores. O mercado do feijão continua estável, reflexo ainda das perdas de produção observadas na primeira safra. Produtores estão cautelosos nas vendas e o setor varejista comprando apenas o necessário para o giro da mercadoria, aguardando o início da colheita da safrinha para obter melhores preços de compra, em razão da maior oferta disponível do produto. Os preços médios pagos ao produtor na primeira safra ficaram em torno de R$ 275,00 para o feijão cores e R$ 250,00 por saco para o feijão preto. O Banco do Brasil, principal parceiro do agronegócio brasileiro, coloca à disposição para os produtores rurais linhas de crédito de investimento e custeio para a cultura do feijão com prazos adequados e taxa de juros compatíveis com o mercado. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo que o agro imaginar.